Olá, está começando agora mais um NBR Entrevistas. No programa de hoje, vamos falar sobre os novos editais de acesso à justiça. Presente aqui com a gente para falar sobre esse assunto, Marcelo Vieira, que é o secretário do Judiciário do Ministério da Justiça. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar, Marcelo, falando que editais são esses de chamamento que está acontecendo agora? É uma ação do Ministério da Justiça, pela Secretaria de Reforma do Judiciário, já na linha dos outros anos pelos quais nós implementamos essa política de implementação de políticas públicas, de equipamentos públicos na sociedade em parceria com o Poder Público em duas vertentes. Uma é tratar com a mediação nas comunidades, onde há um alto índice de criminalidade, e também, na outra ponta, uma ação afirmativa no que tange à implementação da Lei Maria da Penha, que envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse chamamento é para novos projetos. Quem pode participar? Olha, no âmbito da implementação da Lei Maria da Penha, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário como um todo, o Ministério Público e as Defensorias Públicas podem participar nessa linha de resguardar ou de garantir os direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E no âmbito do núcleo da Justiça Comunitária, também o Ministério Público, o Poder Judiciário, as Defensorias Públicas e também, nesse caso específico, os municípios, os estados, porque, como é uma política, uma ação que envolve regiões com alto índice de criminalidade, a ideia é que a Prefeitura e o Estado possam, no âmbito das suas competências, a apoiar a criação desses equipamentos públicos que envolvem, claro, a violência, a segurança pública nesses estados, nesses municípios e que vão, a partir de uma conversa, de uma convergência entre comunidade e segmentos da segurança, vão fazer um trabalho de pacificação dos conflitos nessas comunidades. A ideia é que a comunidade tenha mais acesso à justiça e esses dois casos que você explicou para a gente, que mulheres que sofrem violência doméstica e também essa, que você estava falando, essa formação do núcleo da justiça comunitária, que é levar a justiça para a próxima, mais próximo do cidadão, que ele saiba, sem precisar de recorrer a outros fins, resolver ali um problema, de repente uma ação ali entre vizinhos, é essa a ideia? Exatamente isso. Onde se tem a percepção de que aquela comunidade tem um alto índice de criminalidade e não existe nenhuma assistência jurídica voltada para aquele público, se tem um equipamento público com essa parceria do Ministério da Justiça para que possamos levar lá minimamente situações em que garantam o direito dessas pessoas e também possam, de alguma forma, pacificar aqueles conflitos para que não cheguem ao judiciário. E um dado relevante que é, além desse desentendimento entre vizinhos, a própria violência doméstica, ela aparece como um dos assuntos mais recorrentes nesses núcleos de justiça comunitária. É, porque nós estamos falando agora de um novo chamamento, mas isso já existe há quatro anos, é isso mesmo? Exatamente. São ações que fazem parte do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e temos aí, no que tange a violência doméstica, são 104 equipamentos públicos em 23 estados hoje e os núcleos de justiça comunitária já são, temos em 13 estados diretamente beneficiados aí esses equipamentos públicos em 26 municípios. Marcelo, isso que a gente está falando, desses novos núcleos, essa necessidade desses novos projetos é pelo aumento da criminalidade? Ou são municípios que não têm esse acesso ao judiciário? Só por isso que a gente está falando sobre isso? Olha, municípios, regiões que não têm acesso à assistência jurídica, não têm acesso a equipamentos de proteção e de garantia dos direitos humanos, que devemos atacar. Com base em pesquisas, em levantamentos do próprio IBGE e do Ministério da Justiça apontam essas regiões ou esses focos de maior vulnerabilidade no que tange à proteção de segmentos tanto da mulher vítima de violência doméstica, como também formas de pacificação de conflitos nessas comunidades. A ideia também dessa discussão do Ministério da Justiça e da Secretaria é que possamos sair do modelo de reformar somente a lei para que possamos, de fato, implementar políticas públicas que a comunidade sinta mais próxima do poder judiciário, sinta mais próxima dos poderes públicos, dos órgãos públicos, de uma forma que elas fiquem inseridas nesse contexto e se sintam também valorizadas e protegidas dentro dessa lógica de que todos os brasileiros devem ter acesso à justiça, acesso à cidadania e acesso a direitos. E falando dessa lógica de cidadão próximo à justiça, e nesses quatro anos de experiência do núcleo da justiça comunitária e da efetivação da Lei Maria da Penha, que já existe em vários municípios e estados, sem falar em números, o que nós podemos falar que teve de melhoria para essas comunidades? Olha, da justiça comunitária temos um levantamento de mais de 60 mil atendimentos hoje nesses anos. Pensar que um núcleo, dentro de uma comunidade, conseguiu atender 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas, e desse atendimento resultou em um índice de 80% de mediação, de conciliação, fazendo com que aquele conflito não vá ao poder judiciário, fazendo com que aquele conflito, que às vezes é um desentendimento entre vizinhos, não cheguem até a uma situação de uma violência mais grave, até o caso de homicídios. Muitos casos de homicídios em comunidades, partiu de um desentendimento, de um bate-boca sequer na vizinhança, então estamos falando aí diretamente de uma pacificação e também a restauração desses laços de pessoas que se conhecem há 20 anos e que, por conta de um desentendimento, acaba gerando um conflito maior. E na Maria da Penha também, na violência doméstica familiar, pensamos aí numa estrutura de uma família que deve mutuamente se respeitarem, o homem e a mulher, e também a questão de você garantir a vivência pacífica daquelas duas pessoas e pensando sempre e tendo foco também nos filhos daquele casal, que muitas vezes as pesquisas hoje mostram que muitas pessoas cometem algum tipo de crime porque dentro daquele ambiente familiar foram testemunhas de um desentendimento, de brigas dos seus pais enquanto essas pessoas eram crianças ali. Elas acabam projetando isso quando do teu amadurecimento na vida adulta. Muito bom trabalho. Vamos deixar claro qual o prazo, que agora tem novos prazos para esse chamamento. Já falamos quem pode participar, quais são as ações efetivas, mas é importante a gente deixar claro quais são os novos prazos. As seleções, os projetos deverão ser encaminhados ao Ministério da Justiça, pelo SICONVE, que é o Sistema de Convênios do Governo Federal, até agora o dia 2 de outubro. E o nosso prazo final para análise e uma resposta para os parceiros que farão parte dessa parceira do Ministério da Justiça até o dia 11 de novembro desse ano agora. Então, se Deus quiser, até o final do ano aí, tenhamos novos parceiros para implementar essas políticas no Brasil e afora. Marcelo, na verdade, você já me explicou que existem há quatro anos essas ações, tanto de efetivação da Lei Maria da Penha, quanto de formação do Núcleo de Justiça Comunitária. É importante que as pessoas saibam exatamente para que funciona tanto o núcleo como essa efetivação da Lei Maria da Penha. É mais acesso ao judiciário, ao cidadão judiciário, é isso mesmo? É acesso, é garantia dos direitos, é garantia de que a população tenha uma assistência jurídica integral no que tange aqueles direitos, é a presença do Estado na sociedade, é a presença do Estado no que tange à violência doméstica familiar, em casos que muitas vezes acabam num homicídio, numa situação mais complicada, há situações também que envolvem os filhos dessas pessoas, dessas pessoas que moram juntas e que podem desencadear num segundo momento uma situação em que esses filhos, presenciando esses conflitos, eles também acabam exercendo ou praticando esses crimes quando adultos. Agora, é interessante que o Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, ele sai de uma reforma normativa, que é uma reforma no que tange à alteração de leis, à criação de novas leis, de um ponto importante da reforma do judiciário e começa aí numa fase de implementação de políticas públicas, de implementação de equipamentos públicos que vão materializar as reformas que foram feitas no papel. Então, encaminhamos projetos de leis para reformar alguma situação, para melhorar, aperfeiçoar o sistema de justiça e, numa outra ponta, viabilizamos projetos que vão dar concretude, vão concretizar aquela alteração normativa em um equipamento público dentro da sociedade que é hoje a população que mais necessita desses espaços ou desses serviços. Fora evitar aí um índice muito maior de criminalidade, né, Márcio? Com certeza, né, citamos aí os números da justiça comunitária, né, são mais de 60 mil atendimentos dentro dessas comunidades de alto índice de criminalidade, evita a judicialização e pacifica aquela comunidade, pacifica os conflitos. Na Maria da Penha também temos um número do Conselho Nacional de Justiça que mais de 300 mil processos já tramitam no Juizado de Violência Doméstica e esses processos servem também para que o Poder Judiciário aplique as ferramentas da lei para evitar que a mulher seja vítima dessa violência, para que esse marido, enquanto não atendido pela assistência social, pelos psicólogos que fazem parte desse núcleo, que não voltem para casa e que vão, mais uma vez, reincidir ou, mais uma vez, agredir aquela mulher. Marcelo, vamos deixar claro, esses municípios que vão poder participar, enviar esses projetos, eles podem acessar mais informações, tem um site para que as pessoas possam ver essas informações? Com certeza, o site do Ministério da Justiça que é www.mj.gov.br.reforma. E ali tem datas, prazos e todas as informações? Tem, tem todas as informações no nosso site. Obrigada, Marcelo, por participar do nosso programa. E hoje, no NBR Entrevista, nós conversamos com o Marcelo Vieira, do Ministério da Justiça, e falamos sobre os editais para acesso à justiça. NBR, a TV do Governo Federal, esteja com a gente. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto